Gravando, aí, gravando. Bom, quando eu começar a exposição, quando eu colocar a projeção para fazer, eu perco o controle da tela. Meu computador não é novo e eu não consigo dividir a tela. Eu fiz de tudo, eu vou dividir a tela e ele trava, ele fica lento e não consegue funcionar. Então, o que eu peço? Eu vou projetar a aula. A partir do momento em que eu projetar, eu gostaria que vocês tenham uma dúvida. Ao invés de mandar no chat, para na hora a aula. Professor, professor, pintou uma dúvida e já pode fazer a pergunta. Nós estamos numa aposta. Então, eu gostaria que a gente debatesse muito mais do que eu ficar falando. Por quê? Porque é legal a gente trocar ideia. Vocês estão num momento para engrandecer o conhecimento de vocês. Então, é muito joia trocar ideias. Principalmente com o pessoal de uma região que tem o agronegócio no seu cerne. Pessoal de uma região que tem o agronegócio dentro das suas raízes econômicas. Então, seria muito legal a gente bater um papo. Porque, senão, fica igual minhas aulas do superior. Eu estou dando aula para o superior aqui, de direito, hora que vindo. Aí eu fico falando a aula inteira. Falo, 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 falo. Falo para duas horas e meia. Eu falando, falando, falando. No final, alguém entendeu? Então, tá bom. Então, para nós crescermos juntos. O legal é se a gente trocasse umas ideias, trocasse figurinhas. E para isso, eu preciso contar com vocês. Abre o microfone, faz a pergunta. Dá a sua opinião. E aqui é assim, a coisa dinâmica. A gente está aqui para aprender. Ainda mais porque nós estamos numa sexta-feira à noite com um calor tenebroso. O Beraba está há 116 dias sem chuva. Dá três, quatro pinguinhos. Chove num cantinho, não chove no outro. Agora, chuva, chuva mesmo. Nós estamos há 116 dias sem. Então, está muito quente. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para a gente deixar a coisa mais dinâmica. para não dar cansona e cansaço na gente, que não é fácil, não. Tá bom? Deixa eu projetar aqui. Vamos lá. Aqui. Está aí. Nós vamos trabalhar a gestão do negócio. Sou eu, professor Pedro Roberto. E sou professor titular aqui do IFTM, Campus Uberaba. Metodologia de trabalho. Vamos entender como que nós vamos fazer. Primeiro, eu vou dar três aulas síncronas. Eu coloquei o horário de início da aula. Por quê? Por que eu termino? A gente pode estar cansado, termina mais cedo. Pode estar... Ah, não. Estamos empolgados e vai embora o assunto. A gente termina um pouco mais tarde do que imaginado. Eu estou projetando aí, à noite, 21h30, e no amanhã, à tarde, 16h30. Para quê? Para não ficar muito cansativo. Nós, aqui em Uberaba, a gente adota um sistema de continhas, para saber quantas horas síncronas dariam horas assíncronas. Então, eu, pelas contas que eu fiz, nós teríamos aí de 12h a 14h de encontro. Eu pus 12h, pus um menor tempo, para a gente ter de encontro assíncrono. Daria. Se desse uma forçadinha de barra na conta ali, chegaria 14h. Mas eu tirei, deixei 12h, fica mais dentro do que eu acredito, do que eu imagino. Além dessas três aulas síncronas, onde eu vou expor o conteúdo e nós vamos debater. Vocês vão ter uma complementação, duas complementações de carga horária, de forma assíncrona. Eu vou deixar alguns textos para vocês. Nada muito grande. Não vou deixar nenhum texto de 150, 160 páginas. É bobagem isso. São textos concisos, textos tranquilos, coisa de 70 páginas aí, tranquilo. Estou brincando. É coisa de 15, 20 páginas. Hoje, nem artigo se faz mais desse tamanho. Hoje, quando se faz um artigo, faz um artigo bem pequenininho. Então, eu vou deixar para vocês alguns textos, né? Uns dois ou três textos, que complementam a nossa discussão. Vocês vão ler esses textos e vão fazer um pequeno resumo. Professor, eu vou resumir o texto? Sim, só que eu quero um resumo crítico. Eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês. Pode colocar. Pode abrir o jogo. Coloca a visão de vocês dentro desse texto. Então, vão ser dois ou três. Eu estou separando aqui o material ainda, né? Para ver. Eu vou deixar. Esses dois ou três textos vão valer quatro horas, da forma assíncrona. E nós vamos ter alguns vídeos do YouTube. Ou, então, vídeo próprio meu. Eu estou organizando algumas coisas, alguns materiais. E eu vou colocar para vocês, como forma de vocês crescerem no debate. São vídeos para preparar para vocês, para um debate maior, para a nossa última aula assíncrona. Por quê? Por que o primeiro desses passos de 15 dias? Qual foi a ideia? A ideia foi, a gente trabalha a parte mais teórica agora, né? O que é o agronegócio? Como que ele se formou? Qual a evolução do agronegócio? Como que eu reconheço o agronegócio? O que é uma cadeia produtiva? O que é uma cadeia agrícola? As integrações, né? Os sistemas agroalimentares. Isso tudo a gente debate em dois dias. Hoje e amanhã. Para depois, com essa complementação que eu der, lá no final, lá no dia primeiro, vocês terem substância para a gente debater temas atuais. temas muito ligados ao agro, que são coisas mais atuais. Produção, produtividade, marcas territoriais, né? Que eu quero trabalhar com vocês, porque isso é uma das grandes coisas que o Brasil tem hoje. Vocês aí, em patrocínio, têm uma marca territorial fortíssima. Nós, no Brasil, temos 107 marcas territoriais. Meu doutorado foi em marcas territoriais, em indicação geográfica. E a região que eu estudei na Espanha, uma pequena região da Espanha, tem mais de 100. A época que foi o meu doutorado, há sete anos, a Andaluzia tinha mais indicações geográficas que o Brasil. Andaluzia é Sergipe, se for, tinha mais do que o Brasil. Então, nós vamos debater marcas territoriais, nós vamos debater a produtividade, e aí nós vamos debater questões ambientais. Que eu quero desmistificar um pouco essa marca que a palavra agronegócio tem. Muita gente usa a palavra agronegócio de uma forma totalmente errônea. Isso eu vou comentar com vocês. Então, por isso que eu fiz esse espaço de 15 dias. Para que vocês tenham tempo, com tranquilidade, de assistirem aos vídeos, de lerem os textos. E quando a gente voltar para a última aula, a gente ter uma substância maior para a nossa discussão. A gente ter uma forma de vocês interagirem mais com os temas da atualidade. Afinal, uma pós-graduação sempre nos traz coisas atuais. Mas, diferentemente do estrito senso, mestrado e doutorado, onde você escolhe um tema e rala, e geralmente é tudo muito teórico, pós-graduação é mão na massa. E mão na massa significa estar antenado com a coisa mais atual que tem. E é isso que nós vamos trabalhar. Nós não vamos seguir, nós vamos dar um intervalinho, lá pelas oito e meia, para dar um descanso, até para a voz do cidadão aqui não ir embora. E esse tempo é para vocês se prepararem. Ao final, eu vou dar mais um prazo para vocês, eu estou discutindo com a Thais e quanto tempo eu posso dar para vocês, vocês vão fazer um trabalho final. E é nosso trabalho final de curso, que vale as 10 horas restantes. 12 horas de aulas síncronas, 8 horas de atividades assíncronas, 20 horas, mais 10 horas para o trabalho final de curso. Aqui, eu já vou apresentar hoje, para a gente não perder tempo, para vocês já irem tendo uma ideia, e já irem trabalhando com isso. Como que vai ser nosso trabalho final? Eu vi aqui, parece que são 23, não sei se os 23 vão cursar, mas nós vamos dividir em grupos. Cada um de vocês vão escolher uma... Cada grupo vai escolher uma área do agronegócio, é uma cadeia agrícola, e nós vamos debater as diversas cadeias existentes no Brasil. E aí, cada grupo vai apresentar de forma escrita para mim, vai entregar para mim de forma escrita, os dados sobre a cadeia. Nós vamos fazer uma análise de cadeia. Lá na última aula, eu vou mostrar para vocês como que faz uma análise de cadeia. E aí, o que vocês vão fazer é exatamente isso. Analisar uma cadeia. Pode ser uma cadeia nacional, pode ser uma cadeia que tem patrocínio, pode ser uma cadeia de agricultura familiar, pode ser uma cadeia de grande produção, não importa, isso é vocês quem vão escolher. Vocês vão aprender a analisar uma cadeia produtiva, e a encontrar os gargalos dessa cadeia. Porque, afinal, estudar o agronegócio, é estudar um negócio que há muito tempo vivia separado. Depois a gente fala mais sobre isso, eu já vou começar. O que nós vamos ver hoje? Como o agronegócio começa e ajuda na geração de renda, emprego e divisas para o país? A gente inicia hoje a parte mais teórica disso, para lá no final, encerrar essa discussão nossa. Vamos lá. Primeiro, antes de eu trabalhar o conceito de agronegócio, vamos pensar com ele. Há muito tempo, a agricultura tornou-se uma realidade para nós. Muitos dizem que a evolução, muito mais importante do que a evolução do Homo erectus, para o Homo sapiens, muito mais significativa do que a descoberta da linguagem, nós hoje estamos onde estamos e dominamos o planeta, mesmo sendo um dos animais mais fracos que existem, porque nós não temos a rapidez de um leopardo, de um guepardo, nós não sabemos nadar bem como os peixes, nós não sabemos voar como as aves, então nós estamos aqui, nós não somos fortes como os gorilas, como os leões, então nós estamos em uma posição bem inferior no nosso planeta. Mas por que nós dominamos? Diversas são as teorias. A melhor delas, para a minha opinião, é muito mais que a inteligência, muito mais que as armas. Foi o domínio da agricultura. Por quê? Porque todos os animais precisam, todos os dias, sair para caçar, atrás de alimento, correndo o risco de não encontrar, correndo o risco de não conseguir. Todos, todos, sem exceção, precisam fazer isso. Mas nós não. Nós deixamos a necessidade de sair das cavernas para caçar todos os dias, para enfrentar os problemas que cercavam o mundo, ou para batalhar e às vezes um, dois dias ficar sem conseguir comida. O que, com toda razão, diminuiria a quantidade de pessoas vivas. E talvez hoje nós não teríamos dominado o mundo. A gente começa a dominar o mundo quando eu começo a ver e falar caramba, aquele negócio ali, cai um trenzinho dele, estou falando de um homo sapiens mineiro, aquele negócio ali, cai um trenzinho dele, e o trenzinho é gostoso, a gente come, é bom demais da conta. E tem uns trequinhos dentro dele, será que se eu jogar esses trequinhos no chão ele vai nascer? Ou então viu passarinho jogando, ou então cresceu, caiu em frutos, puf, de repente de uma hora para a outra cresceu, e aí começou a plantar o fruto inteiro? Não sei. Só sei que de uma hora para a outra deu estalo e o homem pôde a como nós hoje a chegarmos na nossa casa e o alimento está aqui. O homem pôde finalmente controlar a forma de produção. E eu não estou falando de lá não, nós vamos ver que chegando hoje nós ainda estamos tentando isso e a ideia é exatamente essa. controlar o ambiente através de uma ação humana em parceria com o ambiente, mas conseguir controlá-lo. Então a agricultura é uma coisa antiga, muito antiga, bem antiga. Nos anos 60 do século passado, da década passada, de 1960, dois pesquisadores estadunidenses começaram a se ligar que alguma coisa estava diferente na agricultura estadunidense. Por quê? Porque até então, e quando eu falo até então, porque no Brasil nós só tivemos essa compreensão na década de 90 do século passado, na década de 1990, como que se via a agricultura, produtor rural, ponto final. Tanto que a gente até hoje usa produtor rural, é setor primário, é afastado dos outros setores. muito se fez pesquisa nesse sentido. Ó, esse aqui, esse setor é completamente afastado dos outros. O que o John Davis e o Ray Goldberg começaram a perceber? Peraí. Tem alguns segmentos, alguns segmentos aqui, que não seguem essa lógica de agricultura está lá, a indústria está aqui, e o serviço está ali. Não. Ao que a gente estuda, parece que eles estão juntos e parece que eles têm uma dinâmica própria entre eles que faz com que essa nossa ideia de que a agricultura se resume à produção rural é uma coisa errada. E foi daí que foi cunhado o termo agribusiness. eu coloquei aqui como o agronegócio que a gente fala, mas o Davis e o Goldberg eles descreveram quem? O agribusiness. O que é isso? É um negócio rural. É um negócio agrário que para nós virou agronegócio. o que eles perceberam? O que eles perceberam? E teorizaram que agora que esse novo agronegócio, esse novo agribusiness que eles pesquisaram, não era tudo separadinho, não, pelo contrário, era uma soma. E uma soma do quê? de operação ou de operações que vão da produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas. Opa! distribuição dos produtos agrícolas. O que eles começam a ver? Olha aí. Tem algumas, alguns segmentos onde eu não tenho a produção estanque, pelo contrário, ela está toda integrada. Ela trabalha em conjunto. Então aquela ideia do homem do campo é homem do campo, o homem da indústria é homem da indústria, vai caindo por terra. Eu começo a perceber que quando o homem do campo vira parceiro do homem da indústria, que vira parceiro do homem do serviço, esse setor começa a ter ganhos. Esse setor começa a ganhar. E se esse setor começa a ganhar, eu posso chegar para os outros e falar a mesma coisa, falar, ó, o negócio é o seguinte, turma, vocês trabalhando de forma separada, estão aqui, cada um no seu quadrado, vocês não vão a lugar nenhum. porque a indústria não entende o produtor rural, o produtor rural não entende o distribuidor, que não entende a indústria, que não entende o distribuidor, que não entende o produtor rural, e vocês não falam a mesma língua. Tem alguns setores que já estão falando. Tem alguns setores que a gente já percebe que eles somam suas operações. Que? Produção e distribuição de suprimento agrícola. A produção rural em si, o armazenamento, o processamento, distribuição desses produtos e dos seus correlatos, fazem parte de um mesmo negócio, de um negócio único. Então, a visão do John Davis e do Ray Goldberg foi demonstrar que esse negócio que a gente conhecia como negócio rural, que era um negócio que era totalmente descasado, que era um negócio que era cada um na sua, isso aí estava em desuso. O que era mais legal agora era juntar todo mundo. Tá, isso foi de uma hora para a outra, eles descobriram hoje, amanhã, já começou a diferença? Claro que não. Isso vai tempo. Hoje, hoje, no Brasil, nós temos segmentos totalmente desagregados. Nós vamos bater um papo sobre isso. Eu vou mostrar para vocês. mas nós temos segmentos que ainda funcionam dessa maneira. O produtor estanque lá, a indústria estanque cá e os distribuidores dos estanques lá. E cada um não vê o caso do outro. Por mais que tente se montar cadeias desses produtos, cada um não vê o caso do outro. Cada um faz o seu e pronto. Eu só quero saber que você me entregue a matéria-prima para eu industrializar e vender. o outro só quer saber de pegar e pronto. Então, isso aqui é um passo a passo. Isso aqui é um tempo que vai. Isso aqui é uma luta que vai para que a gente consiga chegar nesse ritmo, nesse nível de junção da cadeia. E é isso que nós vamos estudar. Como que se deu e quais as formas de fazer essa junção. Voltando, então, para a gente entender o que é o agronegócio. Agronegócio é a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e de todos os itens produzidos a partir deles. Se não for isso, não é agronegócio, não é o agribusiness. Luiz Marcello Antoniale também fez um. Um pouco mais tranquilo. Para Antoniale, é um conjunto de todas as operações. Não só as operações, também as transações. aqui eu faço uma parte. Operação é tudo aquilo relacionado ao negócio propriamente dito. A produção rural, a industrialização, ao transporte, isso aí são as operações. Mas o Luiz Marcello, o que ele pensou? Ele falou, cara, não é só isso. Não é só isso. Também nesse negócio está envolvido todas as transações que eles fazem, todos os acordos, todos os pontos de negócios que eles têm. Então, o agribusiness, não são apenas as operações, também são todas as transações envolvidas desde a fabricação de insumos agropecuários, e das operações de produção na fazenda até o processamento, distribuição e consumo dos produtos agropecuários in natura ou industrializados. Presta atenção a isso, que eu vou até colocar uma marca azulzinha aqui para não esquecer. Davis e Goldberg não falavam sobre o consumo. Davis e Goldberg não tocaram no consumo. Vou até voltar. Ó, produção, distribuição de suprimentos, produção nas unidades agrícolas, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas. Por quê? Porque eles são de uma era, e agora quem está falando para vocês é o professor de marketing, não é o professor de agronegócio, eles escreveram isso em uma era onde o consumidor tinha pouquíssima influência no negócio. Onde o consumidor, a influência que ele tinha era mínima. Hoje não. Nós vamos ver mais para frente, mas principalmente na nossa aula lá do dia primeiro, que nós vamos entender como que o consumidor sai de alguém que vocês viram nas primeiras definições ninguém nem tocava no assunto para ser hoje o principal agente da cadeia. Como que o consumidor nesse tempo de 60 para cá são 60 anos, como consumidor em 60 anos ele sai de alguém que ninguém tinha a mínima ideia de que ele existia, sabia que era uma pessoa que ia lá que ia comprar o meu produto e pronto. Para ser a pessoa que hoje que controla muitos desses mercados. Não controla todos, é óbvio, a gente é a ilha, nós somos muito dispersos, nós não temos poder oligopólico nenhum, mas o nosso gosto hoje é muito levado em consideração e importa muito. Nosso gosto, nosso padrão de compra, nosso padrão de consumo é muito, muito importante hoje para a indústria. E o Luiz Marcelo percebendo isso falou, vou colocar o consumo no meio. Por quê? Porque também é agronegócio. Consumir, quando a gente come um hambúrguer, quando você vai e pede um artesanal, um hambúrguer artesanal numa sexta-feira, quando você vai e pede um refrigerante, um suco, uma estelinha, uma badem-badem-ipa, nós nada mais estamos fazendo do que consumindo produtos agrícolas. E, quando eu consumo produtos que são mais diferenciados, como a estelinha, a badem-badem-ipa, o hambúrguer artesanal, eu estou dando uma mensagem para o produtor. E esse produtor, não é só o produtor rural, eu estou dando uma mensagem produtor do produtu, eu estou dando uma mensagem para o industrial, eu estou dando uma mensagem para o produtor rural, que é o seguinte, ó, eu me sinto muito satisfeito se eu tiver isso que eu estou falando para vocês. Se vocês me derem isso que eu estou falando, eu estou satisfeito. Caso contrário, eu estou insatisfeito e posso não consumir. Olha a importância que o consumidor tem. Mas deixa isso lá para o final, porque eu estou dando só umas pinceladas por cima, eu não vou infurnar agora, não vou mergulhar agora no consumidor, porque a gente precisa saber de outras coisas, outros negócios que vão ser muito importantes para a entrada no consumidor e para ele ter essa importância no agronegócio. Então, até Ray e Goldberg não tinha, Davis e Goldberg não tinha, o consumidor, Antony Ali já começa a olhar e falar, ó, consumidor faz parte, consumidor faz parte, é parte importante. Tá? Então, a gente conclui que o agronegócio é formado por um conjunto de atividades interdependentes. Aqui que está a grande palavra, galera, aqui que está a grande palavra. Até então, era estanque, como eu falei para vocês, era cada um por si. e agora a gente começa a ver que todos eles são dependentes um do outro. Tudo, tudo está interligado. Por mais que eu esteja sozinho na minha propriedade rural a 200 quilômetros de uma estrada de chão, estou lá longe, longe, longe. mesmo assim, eu dependo de outros, eu estou interligado com outros. Então, o grande barato foi começar a ver a produção agrícola em si, não só como produção agrícola, e sim como um grande negócio, com várias relações, todas elas interdependentes, e que tem, no seu centro, a agropecuária, a produção rural. num dos polos dessa atividade estão os fornecedores de insumos, e no outro polo dessa atividade está a indústria de transformação, de distribuição, de entrega para o consumidor e o consumidor. Então, todos são interdependentes, todos estão juntos, todos caminham juntos, e foi essa a grande ideia, o grande pulo. que antes era estanque, antes a gente era bem legalzinho, isso aqui era bem, bem fechadinho, eu tinha isso aqui, eu tinha isso aqui, e um não conversava com o outro, um não conversava com o outro. O setor aqui, que eu vou chamar de setor A, montante, nós vamos ver muitos aqui. Vocês desculpem, eu estou escrevendo aqui com o dedo, então não vai ficar muito legal, mas pelo menos vocês veem. é o setor A, montante. No setor amontante, eu tenho todas as atividades que são consideradas antes da porteira. Por quê? Porque a produção rural não começa na fazenda, a produção rural começa antes da porteira, no planejamento, na compra de máquinas, na compra de insumos, na compra de sementes, no planejamento da área, no planejamento do que vai ser plantado. Então, a produção agrícola não começa aqui, começa lá atrás. Por isso que eu falei para vocês, é totalmente interligado, ela começa lá atrás, com o quê? Com os insumos, os equipamentos, com o planejamento da produção, vou precisar de financiamento, vou fazer seguro, então está tudo lá atrás. Eliminada essa barreira, a compra de insumos e a produção rural passam a ser parceria, passam a ser parceiros. Mas tem uma coisa, não é só nesse quesito. Eu tenho também uma indústria, um setor que vem depois da porteira ou ajusante. Esse setor ajusante também é importante. Por que o setor ajusante é importante? Porque o setor ajusante é aquele que vai dar destinação à produção rural. E aí, dá para a gente ter aquela ideia mais cara, caramba. Então, eles dominam, porque o produtor vai vender para eles a certo ponto, sim. Só que se o produtor não vender para eles, eles também não têm matéria-prima para produzir. Então, eles começam a ver que, cara, não dá para ficar separado. Turma, não dá para ficar separado. Por mais que você olhe, por mais que você quere, por mais que você pense, não dá para ficar separado. Então, mais uma barreira eliminada. E aí, eu passo a ter todas elas dentro do mesmo esquema. Todas elas com inter-relação. Todas inter-relacionadas. Então, eu passo a ter parcerias entre elas. Eu não tenho mais com uma visão separada. Lembre-se, eu estou falando de alguns setores. Existe, até hoje, setor que é totalmente separado. Existe setor que é, ó, vamos que vamos. Ah, eu produzo insumo e vou tentar vender. Vou botar meu vendedor para as fazendas tentar vender. Ah, eu produzo o meu produto e vou tentar botar no mercado. Ah, de quem você compra? Eu compro do primeiro que vier aqui, do que vender mais barato. Ah, e o mercadário? Eu saio aí e vou e busco e caço e pronto. São poucos os setores que estão extremamente integrados e arraigados. E, claro, isso aí tem toda uma consequência que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos continuar aqui, então. Para encerrar o assunto, então, o que é o agronegócio? Conceito em globo, toda cadeia produtiva. E isso aqui é todo agronegócio. Então, galera, primeira desmistificação. Se alguém, vocês ouvirem qualquer notícia, qualquer pessoa falando, ah, porque o agronegócio arrebenta ao meio ambiente. Gente, agronegócio não é produtor rural que detona a mata ao verbo. Agronegócio não é isso. Isso é muito pouco. Caiu os negócios aqui, eu estou pegando. Desculpa, voltei. Chamar isso de agronegócio é muito pouco, até pelo seguinte, quando eu falo que o agronegócio desmata, eu não estou falando de agronegócio, eu estou falando de bandido. Porque hoje, o controle é tão grande, e nós vamos bater um papo sobre isso, o controle na produção, o controle de origem, de onde vem, o produto é tão grande, que se eu descobrir, eu sou da Europa, se eu descobrir que eu comprei um grãozinho de soja que veio de uma região que foi desmatada, eu não compro mais. Vou dar até um exemplo para vocês, para vocês entenderem por que eu falo isso. A questão de 15 dias, 15 dias a três semanas, por aí eu não lembro direito, mas foi entre 15 dias e três semanas. Descobriram dois casos de vaca louca aqui no Brasil. Um aqui em Minas e um no Mato Grosso do Sul. Se fosse há 10, 15 anos, o Brasil não ia vender carne para ninguém no mundo. Todo mundo ia parar a compra de carne no Brasil. Por quê? O mal da vaca louca foi um mal que nasceu, teve origem no Reino Unido e ele veio depois de muita pesquisa que perceberam. No Brasil existia isso, hoje não existe mais. As granjas botam palha no fundo das granjas para a galinha ficar em cima, para a galinha ficar lá, e comer, e cacar lá, e fazer as coisas dela lá, e cá, e tudo. como as fezes da galinha são ricas em ureia, imaginou-se que o boi come ureia, ureia é bom para o boi. Então, o que nós vamos fazer? Quando tirava os frangos para fazer a limpeza, para fazer a troca, eles tiravam toda a palha e davam para o boi comer. Aí isso deu o nome de cama de frango. Era muito comum boi comer cama de frango. Pois bem, percebeu-se que isso era o causador da vaca louca. Era isso que dava toxina, que dava o problema da vaca louca. Pois bem, tudo bem controlado, tudo legal, e apareceu-se no Brasil. A China segurou, a Europa não. Por quê? Porque hoje o boi no Brasil tem que ser rastreado. hoje o boi no Brasil tem que dar origem. Se vocês forem em algum lugar, alguma cidade onde tenha Carrefour, vai lá no setor de carne, pega a bandejinha do Carrefour e olha. Aí está lá, vai estar um selo, né? É, origem, garantia de origem, e aí você vai ver um QR Code. Você aponta para o QR Code, ele mostra a fazenda onde esse boi foi criado. Ele mostra de que fazenda o boi veio. Com isso, eu consigo entender que, ah, o problema deu num ponto do Brasil, não vou afetar o resto. Dou uma parada nesses pontos, mas não afeta o resto. há 15 anos se aparecesse um caso de febre afitosa. Como apareceu? 2001, 2002? Não, eu estava no mestrado, foi 4 ou 5. É, eu fiz meu mestrado 4 e 5, então foi 4 ou 5. Apareceu um caso de febre afitosa no Mato Grosso do Sul, na divisa do Paraguai, no lugar onde não tem rio, não tem nada, é uma divisa ali, né, divisa de terra do Paraguai. Não se sabe se o boi veio do Paraguai, se o cara comprou o boi lá do Paraguai e veio, não sabe, não se sabe. Só sabe que apareceu um caso de febre afitosa lá. A Europa, China, Estados Unidos pararam as exportações de carne do Brasil. Por quê? Porque o europeu francês, ele acha que o Brasil é do tamanho da França. Ele acha que uma contaminação no Brasil vai ser igual a uma contaminação na França. O português é a mesma coisa, ele vê Portugal com seus 200 por 92, ele vê Portugal, ele olha Portugal, ele acha que é a mesma coisa que a França. Ele acha que é igualzinho o Brasil. Com a rastreabilidade, você já não tem mais isso, você já consegue identificar o foco, você já sabe de onde vem o seu produto, acabou, resolveu o problema. Isso é agronegócio. Então, toda vez que vocês ouvirem alguém falar que o agronegócio desmata, eu vou falar que não, quem desmata é bandido. Agronegócio sério, o agronegócio do Brasil, a indústria riqueza do Brasil, não faz, porque se fizer, está enrolado. Ah, mas está desmatando para criar boi. Bandido, é bandido que desmata para vender as toras, para arrumar espaço para criar boi, que no próprio Brasil é conhecido por boi pirata. No próprio Brasil. Ah, mas é soja. Ninguém compra. Ninguém compra. Vai vender para a ração, aí vai fazer ração dela, e a ração ainda passa muito, infelizmente. Mas quem está desmatando não é o agronegócio. Quem está desmatando é bandido. Ponto final. Então, vamos continuar. Professor, repete a sua última fala aí que eu não ouvi. Por favor. Quem está desmatando, quem faz desmatamento não é produtor rural, não é o agronegócio. Desculpa, não é o agronegócio. O agronegócio sério do país, o agronegócio que a indústria é séria do país, não faz isso. Quem desmata lá para criar boi, quem desmata para vender madeira, isso aí é bandido, é outra coisa. Não é agronegócio. Porque se for agronegócio, a coisa é séria. Tanto que aqui no Brasil a gente reconhece o boi da Amazônia como boi pirata. A soja da Amazônia geralmente vai para a ração, quer ir lá se tritura e vende ela. Valor bem mais baixo. Porque o grande mesmo, o agronegócio sério do país, se fizer isso, perde mercado. Principalmente mercado internacional, que é o que mais interessa para a gente, que é o mercado internacional. Entendi a fala. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Vamos então entender um pouquinho da especificidade da produção agropecuária. Por quê? Porque, diferentemente de qualquer outra produção, a agropecuária tem algo que é mais específico dela. Ela tem algo que faz aumentar uma coisa que a gente vai ver provavelmente amanhã, que é os custos envolvidos na produção agropecuária. E quais são essas especificidades? A primeira, a mais conhecida de todas, é a sazonalidade. A sazonalidade é a mais conhecida de todas. por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, por mais que eu faça sistemas de irrigação que, na atual crise, estão proibidos, por mais que eu tente deslocar a natureza, produzindo em estufa, produzindo de forma hidropônica, que é a produção sem solo, por mais que eu tenha grandes áreas de irrigação para controlar a seca, eu ainda tenho muito, muito da sazonalidade. E ainda tem muito espaço que fica sem produção e que a gente depende de alguns estoques reguladores ou até de importação mesmo. Então, esse é um dos grandes problemas e eu já coloquei logo de cara, porque é o mais visível da produção rural. O que traz essa sazonalidade? Primeiro, são as variações de preço. tanto é que o IBGE ele não coloca produto rural no ano na parte da intersafra no cálculo no cúmplito da inflação do país. Por que ele não coloca? Porque iria enviesar demais o dado, iria dar uma tendência muito errônea para o dado. Hoje, por exemplo, se a gente for comprar frutas que são naturais de áreas de frio ou de muita chuva, elas estão caras. Eu fui comprar tomate hoje aqui em Uberaba, 10 reais o quilo. É um absurdo o negócio desse. Nossa, está caríssimo o tomate, olha a inflação. Não, não está caro por causa da inflação, está caro porque nós estamos interessados. Nós estamos passando por um processo interessado. Em compensação, outros frutos e outras produções que nessa época se dão super bem, está barato. Está barato, eu nunca paguei tão barato. Eu paguei em 99 aquilo da banana nanica, que é a que a gente consome aqui em casa. Eu nunca paguei tão barato esse ano na banana nanica. Então, por causa dessa variação de preço, o IBGE nem coloca na inflação. Ele compara o quê? Na safra do ano passado para a safra desse ano, aumentou o preço? Aumentou quanto? Tanto? Esse vai. Na entre safra do ano passado, em setembro do ano passado, o tomate custava quanto? Custava 8,99 quilos. Quanto que custa hoje? R$ 9,99. Ah, aumentou. Por quê? Porque na mesma época, na mesma entre safra, aumentou. E isso ainda é um cálculo que é muito doido. Por que que é muito doido? Nós vamos ver mais pra frente outro problema, que é o problema da perecibilidade. Além do problema do clima, eu posso ter um ano que eu tive uma super hiper mega produção, então eu estou com o estoque alto, por isso que na entre safra é uma subcutante, e eu posso ter um tanto que eu estou na baixa. E por estar na baixa, por estar no período baixa, eu tenho coisa demais, e o preço vai mais baixo. Ou então, aquele ano que na época de chuva, choveu. Mas não choveu. Choveu. Pouquinho. E a produtividade foi desse tamanho. E aí, mesmo durante a safra, o preço está mais elevado. Por quê? Porque está com falta. Então, até nisso, é complicado você colocar a produção rural dentro do cúmpito da inflação. Por quê? Porque existe muita variação do preço. A gente estava reclamando há três meses que o arroz estava caríssimo. Que o arroz estava um absurdo. Que R$40,00 um saco de arroz. Hoje, aqui em Uberaba a gente encontra por R$18,00, R$17,00. Mas por quê? Porque está entrando na safra do arroz. A tendência é cair. Em compensação, o feijão já começou a subir. E é assim que a gente vai. E é assim que a gente vai. Opa. Desculpa, gente, minha gata aparece aqui para pular a janela e ela vai. Pode pular. O papai está trabalhando. Vai. Desculpa. Acontece. Toda vez que estou dando aula aqui, acontece. Já estou acostumado. Segundo, necessidade de infraestrutura para estocagem e conservação. Para eu conseguir controlar a sacionalidade, o que eu preciso? Estocar e conservar. E isso é um problema na produção rural. Por quê? Porque eu preciso de muito estoque. Eu preciso de muito estoque. Dependendo do produto, eu preciso de estoque refrigerado. Então, isso naturalmente faz aumentar o preço do produto. Naturalmente, eu vou ter um custo maior para colocar esse produto no mercado. Então, por isso, por esse motivo, também, isso aqui interfere demais na sazonalidade. Períodos de maior utilização de insumo e fatores de produção. Vamos pensar como que é a produção industrial. Eu vou lá, compro a matéria-prima, coloco a matéria-prima no meu estoque, estoco ela. Quando eu vou usando, eu vou usando e já vou entregando, já vai embora. Ah, eu preciso produzir 50 mil carros. eu vou lá, faço a conta em 20 dias eu produzo. Então, daqui 20 dias, 50 mil carros estão prontos. E acabou, morreu. Produção rural, não. Eu vou primeiro comprar insumo, preparar a terra, botar as máquinas tudo trabalhando para preparar a terra. Depois que tiver tudo preparado, eu vou plantar. Depois que tiver plantado, eu vou esperar, 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 rezar, esperar, rezar, esperar. Depois que chegou no ponto da colheita, eu tenho que catar as máquinas, ir para a colheita para colher aquilo. Então, eu tenho um período que eu utilizo muito meus fatores de produção. Em compensação, o maior problema da sazonalidade não é isso. O problema é, eu tenho um período que eu uso demais e eu tenho um período que eu praticamente não uso. Eu tenho um período que fica parado. que a terra fica parada, que a máquina fica parada, que os trabalhadores ficam parados. Se eu conseguisse produzir do mesmo tanto, do mesmo jeito, o ano inteiro, igualzinho, eu estava super tranquilo. Mas eu não consigo. Eu vou ter um tempo que eu vou ter esse problema. e esse problema ajuda no aumento de preço, na variação do preço, na cada vez maior necessidade de estocagem. Também tem, a produção rural, características próprias de processamento e transformação das matérias-primas. a sazonalidade não é só a sazonalidade temporal, é a sazonalidade da duração também, a perecibilidade, que nós vamos debater daqui a pouco. é outra coisa. O produto, se ele passar do ponto, dançou, você não consegue produzir mais. Se ele passar do ponto, você produz menos. Se chover menos, eu produzo menos. Então, é tudo interligado. E por último, galera, isso aqui, eu, desde o meu mestrado em agronegócio, bato muito, nessa tecla, e eu vi um estudo da CNA, acho que foi de 2015, 2016, a logística é importantíssima. Por quê? Porque você tem que tirar a produção de lugares longínquos para levar para os lugares ou de indústria ou de exportação. E essa logística não pode ser feita do jeito que a gente faz. ele é muito exigente. Transporte de soja nos caminhões que a gente transporta hoje, com aquela longa lá em cima, aquelas carrocerias comuns, quem já viajou atrás de um caminhão de soja vai saber do que eu estou falando. Aquele monte de sojinha caindo e batendo no carro da gente para carocar o carro da gente todo. a CNA fez um estudo de um caminhão que foi pesado em Sinop, no Mato Grosso, meio norte do Mato Grosso, e foi pesado novamente em Santos, lá no Porto. Nesse trajeto, Sinop-Santos, perdeu-se 500 quilos de soja. Um caminhão aí com 50 toneladas perdeu 500 quilos de soja. Parece pouco, mas não é. Imaginem o quanto de caminhão perdendo soja. Por quê? Porque nossas caçambas não são adequadas para isso, porque nosso enlonamento muitas vezes fica frouxo e eu coloco acima da carroceria e aí a soja vai vindo, vai deslocando, vai perdendo. Algodão, então, nem se fala. Quem já transitou por região de algodão sabe o que eu estou falando. É só olhar no canto da estrada, é branquinha o canto da estrada. Isso é perda. Por quê? Porque a logística da agricultura é diferente. Mas o cara, o caminhoneiro, ele quer pegar o que der. E a gente tem que entender, nós estamos num país em desenvolvimento e vai ficar mais 200 anos em desenvolvimento, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo precisa fazer o seu. E se o cara investir demais numa coisa específica para aquilo, ele fica preso naquilo. E a logística precisa ser cada vez mais bem definida e mais exigente, porque ajuda também na variação de preços. Além de tudo, ainda tem influência dos fatores biológicos. O único fator biológico que atua na produção industrial normal, nossa, que a gente conhece, é o fator biológico da pessoa que está trabalhando. É a gripe, é o corona, é qualquer outra coisa. Na fazenda, não. Na fazenda, além de tudo, a gente tem que se preocupar com as pragas, com as doenças. Porque cada vez que aparece uma dessas, eu tenho gasto para combater, então eu vou gastar com produtos químicos, muitas vezes, fortíssimos, o que é um absurdo, mas muitas vezes não tem outra saída. Ou eu vou tentar fazer um método mais natural para tentar acabar com essas pragas. Isso gera um custo maior. Muitas das vezes isso gera uma produtividade menor, encadeando numa produção menor. Geralmente, doenças e pragas não pegam só uma fazenda, não pegam só um cantinho da fazenda. Geralmente, ela pega várias pessoas, porque esses patógenos, a imensa maioria se transportam pelo ar. Isso eleva demais o custo. Isso eleva demais, 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 demais. Sem contar o seguinte, lembra que eu falei da história da vaca louca? Como que a vaca louca se disseminou do mundo? Se disseminou e como que morreram pessoas da doença. alguns bois que não deram o start antes do abate, mas que já estavam contaminados, mas que já estavam com a carne contaminada. Olha o risco que é. É um risco muito grande, muito, mas muito grande mesmo. e dizem que existe possibilidade de haver uma guerra bacteriológica matando produção rural nos países, sem enfraquecer um país, acabando com a produção rural. Como? Jogando patógenos lá, atirando patógenos mesmo, via avião, sei lá. dizem que muitas das armas químicas não são armas que matam agentes ou desmatam, é produção rural. Então, essa influência de fatores biológicos é altíssima, é muito alta. Com isso, você toda vez tem que gastar com prevenção, se preparar para caso algo aconteça, se preparar para uma revolução, se preparar para um problema que se possa ter. Então, é necessário, se faz necessário pensar nisso tudo e planejar isso tudo. Por quê? Porque pode acontecer. Pode ser que nunca aconteça, mas é tudo uma possibilidade. Não é uma certeza. Não é uma certeza, por exemplo, quando nós temos a produção de carro, tem uma parte lá que é robô que faz. O robô não vai ficar com gripe. O robô não vai faltar porque ele encheu a cara e não vai. O robô não vai ter dor de cabeça, febre, covid, o que quer que seja, o robô não vai ter. Agora, na fazenda não tem isso. Por mais que hoje já se fale em colheitadeiras, em plantadeiras, que você mexe à distância, eu estou falando só de uma parte, eu estou falando só da colheita ou do plantio ou da preparação da terra e a produção em si. e o risco de eu ter um animal que tem uma doença que transmite para o ser humano. Então, eu tenho que me planejar para isso. É aquela história de nós que temos plano de saúde. A gente tem plano de saúde, mas não quer usar. A gente tem por precaução. O dia que precisar, eu tenho. Seguro de vida. ninguém contrata um seguro de vida falando no banco. Contra teu seguro de vida. Já posso morrer amanhã. Ninguém faz isso. Você contrata um seguro para vai que eu tenho como deixar para as pessoas uma segurança maior, uma folga financeira maior. Mesma coisa para o doutor rural. Mesma coisa. Ele não, ele se prepara para que possa vir. torcendo para não vir. Querendo que não venha o problema das doenças e das pragas. Outra questão é isso que eu tinha falado da questão dos caminhoneiros. Entra nisso que eu estou falando da questão dos caminhoneiros. A produção rural ela tem uma especificidade altíssima dos ativos utilizados. Nós vamos ver isso lá nos custos de transação. Isso aqui vai ser muito importante nos custos de transação. Por quê? Porque o ativo que é usado na produção rural ele é extremamente específico. O cara que planta soja ele tem toda a produção todo o maquinário tudo preparado para soja. Se ele resolve plantar milho a plantadeira já precisa de algumas modificações a colheitadeira nem se fala tem que ter uma pá diferente e aí onde que eu vou guardar as coisas da soja? pensa num cara que investiu em gado leiteiro e quer vender leite tipo A ele vai ter que ter uma ordenhadeira mecânica refrigerada um caminhão refrigerado para vir buscar o leite na propriedade rural e levar até o laticínio no caminhão refrigerado lá vai descer já com um tanque refrigerado né? Então tem toda uma coisa para isso olha como é específico o ativo especificidade de ativo significa o seguinte depois que você investiu num ativo o custo para sair daquele ativo e ir para outro é muito alto então eu tenho que pensar muitas vezes se compensa eu fazer a troca por isso que eu dei o exemplo do cara que gastou esse dinheirão todo para vender leite tipo A na hora que ele pensa poxa eu poderia estar vendendo leite tipo C mas se eu for vender tipo C o que eu vou fazer com o servidor? o que eu vou fazer com esse negócio todo? eu não sei o cara soja 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 aí de uma hora pode estar o milho está melhor tá mas e o que eu vou ter que gastar para ir para o milho? a preparação do solo é diferente a cultura é diferente as datas são diferentes o maquinário é diferente então ele precisa pensar nisso olha a observação que eu deixo aqui para vocês quanto maior a especificidade dos ativos envolvidos maiores serão os riscos e problemas de adaptação e portanto maiores os custos de transação eu não vou falar sobre custos de transação ainda depois nós vamos bater um papo bem maior sobre eles porque eles vão influenciar muito no sistema industrial e aí eu vou bater um outro papo com vocês sobre a questão dos contratos da necessidade ou não mas aqui é o grande negócio quanto mais específico é o ativo para determinada produção maior o risco que eu tenho e maior o cálculo que eu tenho que fazer para sair daquela produção e migrar para outra no caso por exemplo até contar um caso para vocês que aconteceu comigo no Tocantins o cara vai produzir leite tipo C beleza tranquilo nós fomos visitar em 2005 ou 2006 um dos dois eu não lembro um laticínio a cooperativa agrícola tocantinense em paraíso do Tocantins 80 km de pausa e nós fomos lá de manhã e demos a sorte de chegar um caminhão com leite para a gente acompanhar o desembarque desse leite primeiro eram 10 horas da manhã e o caminhão veio não uma F4000 cheia com uns tambores de leite de plástico em cima um calor do cão e o cara lá com os tambores de leite em cima vai saber de onde vem vai saber quanto tempo ficou nesse calor mas está recebendo leite leite tipo C é assim mesmo leite tipo C não tem grande controle não chegando lá a época eram feitos 22 testes no leite o cara fez três lá rapidinho né tá bom esse aqui solta mal e a gente acompanhando toda a cintura jogou o leite abriu um buraco no chão né buraco assim no chão lá imagina que embaixo era o tanque pegava o o o galão e virava nesse buraco pegava o galão e virava nesse buraco jogou os 10 a gente lá olhando ele lá sem uva sem máscara sem nada de boa numa boa hora que terminou aí a gente viu né que muito leite caiu fora vai se jogar clicar tom rode jogou tudo pro tanque fechou o tanque agradeceu até agora um cara que gasta pra produzir leite tipo A que ele precisa ter ordenhadeira mecânica refrigerada sai de lá pra tanques refrigerados é transportado em caminhão refrigerado chega lá no laticínio o laticínio já tem que esperar refrigerado é tudo um controle um controle biológico enorme o cara que gasta com isso na hora que ele pensa em não eu vou abandonar vou pra leite tipo C ou não vou abandonar vou pagado de corte e esse gasto dele o que ele vai fazer com isso vai vender será que ele já pegou um tanto bom de dinheiro que pagou todo o investimento que foi feito será que ele vai vender por um preço legal vai encontrar outro interessado nisso tudo quanto mais específico é o ativo pra determinado negócio mais risco tem dentro daquele negócio porque você tá assumindo um compromisso um cara que faz esse faz um financiamento de 10 anos se daqui 3 anos ele desistir ele pode parar mas vai pagar ainda mais 7 anos o equipamento e isso é um problema do meio rural infelizmente isso é um dos grandes problemas do meio rural que a gente vai ver com muito mais detalhes e entender como que ele entra na composição do sistema agroindustrial lá na teoria dos custos de transação outro problema gravíssimo é a perefissibilidade muito rápida produtor de carro comprou pneu comprou peça um produtor de celular comprou um monte de peça começa a produzir se ele vê que a venda tá embaixo ele segura se ele fica um ano sem produzir as peças tão lá bonitinhas quietinhas produto rural não é assim não produto rural por pelo produto ser um ser vivo ele continua funcionando ele continua funcionando igual a gente não para e ele tem uma vida útil que é a perecibilidade e que muitos deles são muito rápidos muitos deles a perda é rápida demais então eu não posso ficar enrolando não dá para estocar soja e falar não nesse ano eu não vou usar ela para produzir não vou usar o ano que vem às vezes o arcoflor ano que vem essa soja está mofada está estragada está com problema por isso que lá traz para resolver sazonar opa para resolver sazonalidade o que nós falamos infraestrutura de estocagem e conservação que serve não só para sazonalidade serve também para controlar a perecibilidade por que que o leite tipo C eu falei que tem todas essas coisas né o cara chega não tem necessidade de estocagem não tem necessidade de transporte não tem necessidade lá no laticínio porque o leite tipo C é um leite que é feito é é é um processo muito mais simples que os outros o leite tipo A não ele já te garante um leite melhor mais vistoso de melhor qualidade um leite cru mais encorpado então por isso eu preciso ter tudo em controle e leite perde rápido cata um saquinho de leite e deixa ele de fora para vocês verem ah professor tá mas e o UHT por que que o saquinho dura sete dias a a garrafinha dez dias na geladeira óbvio e a caixinha dura um ano seis meses fora da geladeira porque ali tem uma tecnologia de produção do leite chamada UHT ultra high temperator né você joga o leite numa temperatura altíssima depois gela ele de uma vez de uma forma que você praticamente acaba com todas as bactérias e mete ele numa caixa estéreo a gente mata o leite e xuxa ele numa caixa estéreo ele só vai ter contato com agentes com bactérias com alguma coisa na hora que eu corto aí na hora que eu abrir aí você tem tempo aí você tem que consumir num determinado tempo senão você perde o leite mas se eu não consumir ele ficar ele fica o tempo da validade dele mas isso é a armazenagem dele isso é o tipo de produção dele mas pra eu levar o leite pro laticínio eu preciso de cuidado eu preciso de tempo eu preciso na hora eu preciso ordenhar e levar no mesmo dia muitas vezes o tomate ele deixa de ser um tomate de mesa ele deixa de ser olha deixa de ser um tomate de exportação pra passar ser um tomate de mesa deixa de ser de mesa pra passar pra ser um ketchup um molho por causa do tempo da perecibilidade eu não tive tempo suficiente pra botar ele no mercado pra vender ele no mercado com decência e tudo e ele passou do tempo ele passou da hora virou tomate longa vida aí eu tenho que jogar tudo numa piscina e mandar pra pra piscina quando eu falo a estrutura das carrocerias que a grande maioria que carrega tomate usa estruturas tipo piscina de ô caramba de fibra mesmo até pra facilitar lá retirada e jogar o tomate pra amassar mas são tomates que ali não tem mais jeito né por quê? porque o cara que vai vender o tomate de mesa o cara que vai vender o tomate vai exportar ali vai pegar mais valor só que se ele não conseguir pegar valor rápido passa do tempo passa do tempo olha a fruta se a gente não colher no tempo certo ela cai e muitas vezes quando ela cai ela já tá pra lá de Bagdá como você disse ela já deu um passo pra frente pra perda não tem como você chegar pra árvore e falar ô manguinha eu quero comer você depois depois de amanhã você tá aí amarelinha bonitinho eu sei que eu posso te colher pra comer agora mas não quero me espera até depois de amanhã ela não vai esperar ela não vai esperar igual um celular um computador espera a gente fala não olha eu vou comprar isso aqui daqui a um ano daqui a um ano você vai estar lá bonitinho pode não ser o mesmo pode ter sido vendido mas vai estar lá bonitinho produção rural não é assim então com isso eu preciso de decisões rápidas o produtor rural precisa tomar decisões rapidamente e eu acho que foi esse um dos pontos que o antigo produtor rural quando ele pensa nessa questão de se integrar de ser parceiro da indústria ele pensa nisso também por quê? porque ali ele sabe pra quem ele vai vender ele sabe o momento correto de vender por mais que a renda não seja aquela que ele imagina seja um pouco menor mas ele tem uma garantia de que ele não vai perder do que ele botar a produção em cima do caminhão e tentar sair e vender feira quem está em feira sabe do que eu estou falando no começo da feira o que nós temos? preços lá em cima preços lá em cima vai passando o tempo da feira os caras vão ficando melhor de negócio os caras vão dando uma negociada no final faz a xepa e o que é a xepa? o que você me der leva por quê? porque se eu levar pra casa às vezes amanhã eu não posso vender isso aqui se eu levar pra casa pra guardar eu não tenho onde guardar às vezes amanhã na hora que eu for vender isso aqui já vai estar pior já não vai estar bom então ó me dá o prejuízo aí eu prefiro empatar do que ganhar só que quando eu chego na feira meu produto tá tudo bonitinho tá tudo legal então aí a negociação é mais difícil não deixa aqui depois vende porque a perecibilidade é rápida um iPhone hoje que custa no lançamento do 13 agora 14 mil reais vai vir o top do top do Brasil hoje é 14 mil daqui seis meses 14 mil daqui um ano só não vai ser 14 mil porque vão lançar o iPhone 14 e aí ele baixa um pouquinho de preço mas baixou não é porque é perecível baixou porque veio outro mais moderno pode podemos encarar como a perecibilidade da tecnologia mas não é na rapidez que é produção rural esses quatro mostram como que a produção rural como que ela se comporta são coisas específicas da produção rural são especificidades da produção rural sazonalidade da produção produção sazonal sem o consumo ser sazonal diga assim de passagem esqueci de comentar aqui mas o consumo não é sazonal a gente quer comer verdura a gente quer comer carne a gente quer comer fruta a gente quer tomar suco quer tomar de tudo todos os dias então nós não somos sazonais a produção é a influência dos fatores biológicos que traz um risco enorme tanto para a produção rural como para as pessoas que consomem esses produtos os ativos serem muitos específicos eu investi num determinado ativo eu botei dinheiro num determinado ativo para eu abandonar aquele ativo eu empurro num custo muito alto para eu entrar o custo é alto mas muitas vezes para sair também o custo é alto então dependendo da especificidade eu tenho barreira para entrar e barreira para sair né e lembrando quanto maior a especificidade maior os riscos e a perecibilidade rápida por mais que a gente consiga alongar por mais que eu consiga ter um tomate transgênico que eu coloco uma celulose na casca dele uma alteração genética nele que ele vai produzir uma casca com mais celulose que vai durar mais vai ser quase igual uma casca de árvore legal só que a hora que eu cortar o tomate por dentro ele vai estar estragado por mais que a casca esteja bonitinha por dentro ele vai estar estragado por quê? porque eu tenho tempo tudo tem um tempo aí são esses quatro esses quatro passos que a gente tem que lidar dentro da produção rural turma antes de ver a produção sistêmica a visão sistêmica do agronegócio vamos dar um intervalinho vocês já devem estar cansados eu também estou estou cansado aqui né vamos dar um intervalinho 8h32 agora no meu relógio 8h50 a gente volta para o último gás tá joia de hoje já já a gente volta vou estar esperando aqui vocês falou? ok thank you thank you very much thank you E aí 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 tendo problemas, praga, poucos produtores por barreiras à entrada, ela interfere na indústria, porque ela não vai ter matéria-prima suficiente para entregar para a indústria. Ao mesmo tempo, as indústrias que ficam a montante ou antes da porteira, elas não vão ter para quem vendeu os produtos dela. Um ano que deu uma quebra numa safra, por exemplo, que seja por um fator biológico de uma safra não segurada, você vai ter um produtor rural em maus lençóis, muitas vezes extremamente endividado, que aí faz com que ele, às vezes, não pague uma dívida atrás, ou fique um ano sem produzir para se arrumar, ou até abandone a produção rural. Então, o sistema agroalimentar completo, ele não é tão estanque, tão estático, como é o setor da agricultura. Não, ele é dinâmico. E a visão, e ver essa visão de forma dinâmica, de forma sistêmica, ajuda a todos. Ajuda a todos. Quando o Ray Goldberg introduziu o conceito na produção de soja, trigo e laranja, isso fica mais evidente. Pensa comigo, laranja. O cara vai produzir laranja. Legal. Os pezinhos já estão lá? Eu vou chegar, vou colocar o pezinho, ele vai crescer e vai dar laranja? Não vai. Eu vou plantar. Eu vou, primeiro, vamos lá. Eu vou comprar as máquinas, comprar o insumo, preparar a terra, plantar, esperar um ano, esperar dois anos, às vezes esperar três anos para começar a produzir. E aí, nesse tempo todo, quem que paga? Vai ficar empatado? Aquilo ali? A terra vai ficar empatada? Quem que paga esse custo? Então, se eu tiver uma integração com a indústria, se a gente tiver com... É uma parceria ali, a indústria vê que eu estou tentando produzir para entregar para ela, ela vai ganhar com isso, então ela pode me ajudar no período que eu estou me preparando. Com café, muito comum aí na região de vocês, e que nós vamos conversar muito sobre ele, acontece a mesma coisa. O cara que quer entrar para o setor cafieiro, ele não vai hoje, esse ano eu vou entrar para o setor cafieiro. Vai, vai. Porque esse ano eu vou arrebentar de vender café. Não vai. Não vai. Com certeza absoluta, a não ser que você cumpre uma fazenda formada de café. Se você for formar o seu pomar de café, você não vai ter. Não vai. Por isso que a integração é interessante. Por isso que ver a cadeia de forma sistêmica é interessante. As principais importâncias. Os tomadores de decisão passam a olhar também os consumidores finais e a tendência de mercado. Então, quem toma a decisão, não vê só ele. Ele passa a olhar para tudo. Antes, qual que era a minha decisão? Ah, eu vou produzir gado de corte. Ah, como você vai fazer para vender o boi? Ah, eu levo para um leilão e vendo. Está simples assim, eu vou embora. Agora não. Agora eu vou produzir gado de corte. Ah, como você vai vender? Pois é. Tem frigorífico por aqui? Onde que tem? Ah, eu vou produzir gado leiteiro. Ah, legal. Que leite? Não sei. Tem laticínio na região? Não sei. Então, agora, a partir do momento em que eu adoto a visão sistêmica, eu começo a olhar todo no entorno. Eu começo a olhar desde onde que está o meu produtor de insumo até para onde o meu produto tem que ir. Eu passo a ter uma visão geral daquilo. Uma visão sistêmica é indispensável na formulação de política. Não se faz mais política olhando só o setor. Política se faz olhando tudo. Principalmente hoje. Se a gente não computar tudo no sistema, vai enroscar. Por quê? Porque hoje a tributação tem um problema enorme, tem um peso enorme no planejamento. Os mercados, a presença de concorrentes. No bloco passado, nós comentamos, eu comentei que você vai comer um hambúrguer hoje, vai tomar uma Baden-Baden-Lipa. A Baden-Baden é uma cervejaria artesanal, uma cervejaria, uma antiga micro cervejaria, hoje é uma cervejaria maior, mas que vendem cervejas artesanais. E quem que são as cervejas artesanais? São cervejas que são produzidas para paladares diferentes. Elas saem daquela produção industrial, até fordista, maçante, Brahma, Tartic, Skol, Itaipava, aquela cerveja tradicional, mesmo as Puro Malte tradicional, Heineken, ela sai daquilo e faz uma cerveja para um nicho especializado. Ela produz uma cerveja para um nicho especializado. Então, na formulação das políticas, para atender-se esse nicho especializado, eu não posso ver só a produção de cerveja. eu tenho que ver o mercado, o mercado quer, o mercado aceita, eu tenho que olhar tudo. O pessoal começa a perceber que o todo é maior que a soma das partes. Sempre em relações ganha-ganha, sempre em relações um a um, onde todos ganham, e com essa ideia que se todo mundo trabalhar junto, ganhamos muito mais do que se cada um trabalhar no seu quadrado. O todo, ele é muito maior que a soma das partes. E com isso, ajuda a criar um ambiente para desenvolver e principalmente viabilizar estruturas sem competição. onde que a gente vê muito isso? Em indústrias locais que passam a buscar produtos na na agricultura familiar local. Passam a dar valor àquilo que é produzido na agricultura familiar local e com ela faz com que a agricultura familiar tenha como entrar no mercado. Ah, eu tenho um laticínio. O laticínio pega o leite do cara que produz 10 mil litro dia, do cara que produz 5 mil, mas também do cara que produz 50. Ela atrai todo mundo. Então, ela traz todo mundo para o mercado. Gente que, às vezes, não teria condição de vender leite no mercado porque produz pouco, passa a ter uma cooperativa que aceita a entrega. E por que que a cooperativa aceita a entrega? Porque a cooperativa não vê mais o produtor rural como, ah, ele é um produtor rural. Não, a cooperativa começa a ver, mesmo sendo o cara se recuperado. Ela aceita por quê? Ela começa a ver por mais um que está me entregando leite. Às vezes, aqueles 50 litros que ele me entrega todo dia sem falta, faz diferença lá no mercado para mim. Estou nem falando para ele, não. Faz diferença para mim. Então, ajuda, acaba que a indústria ajuda a viabilizar cadeias, ajuda a viabilizar economias que no lugar não caberiam. a gente estava, quando eu morava em Palmas, eu morava em Palmas, eu trabalhei muito com essas coisas. E lá em Palmas, eu estava trabalhando numa associação rural. A gente estava fazendo um trabalho lá nessa associação rural e as mulheres queriam produzir doce. Produzir doce. tá, legal, vai produzir doce, legal, doce artesanal, tudo mais. E a venda? Como que nós vamos fazer? Tem como. Vocês vão vender aqui? Não dá. As pessoas têm que deslocar aqui para comprar seu doce. O que nós fizemos? Lá, a gente lá da ETF Palmas. Juntamos as doceiras com o pessoal do turismo, com o pessoal dos mercados da cidade, para que elas produzissem sob um selo próprio delas e trouxessem esses produtos para vender nesse mercado. Para vender para essas pessoas, para turista, para o próprio palmense, dentro dos mercados locais. o interesse era exatamente isso. Era criar um ambiente para que elas pudessem fazer sua comercialização. O interesse era criar um ambiente para que elas pudessem vender. Mas como que nós criamos? Fazendo uma cadeia. Demonstrando para todos a importância daquele produto para a economia local e todos entendendo que muito mais do que as produtoras. O trabalho de todos seria interessante. O trabalho do conjunto seria interessante. E com isso elas conseguirem colocar no mercado. Depois disso veio o trabalho com a Capri Leite, que foi com as cabras. O projeto Capri Leite que foi com as cabras, associação dos produtores de cabras de Palmas. Qual que era o negócio? A gente vende, a gente produz, tem cabra aqui e produz o leite de cabra. Legal. A gente sabe que muita gente em Palmas precisa, tem problema com a lactose bovina, precisa do leite de cabra. Legal. Como vocês chegam nele? Não sabe. Então nós vamos fazer, nós vamos pegar mercados especializados, por exemplo, uma Mundo Verde, uma loja que tem esses produtos especializados, criamos uma embalagem, criamos uma marca, invasão, fizemos todo o plano de envasamento, invasou e colocou para vender nessa casa especial. Então aí, olha como a parceria é interessante. Eles produzem, entregam e quem precisa do produto sabe onde buscar. Não precisa ir lá na fazenda buscar. Não precisa ir lá na associação rural buscar. Ela sabe o mercado que vai ter. Então, ter essa visão sistêmica para o agronegócio é muito importante porque aí você consegue enxergar todo o encadeamento. Aí você consegue enxergar tudo o que se passa dentro desse setor e traduzir em políticas melhores e trazer melhores políticas e trazer melhores ideias e fazer com que esse agronegócio tenha uma não é uma especificidade, fazer com que ele tenha uma importância muito grande para a região para o local porque é ele quem vai ajudar no desenvolvimento local. Mas isso só vem quando eu começo a ter a visão sistêmica. Isso só vem quando eu começo a entender que o agronegócio é um sistema. Que o agronegócio é um apanhado, é uma junção, é um grupo de trabalho, é todo mundo trabalhando junto. Esse terceiro ponto é o que vocês devem ficar com ele para qualquer discussão e trabalho que vocês podem vir a ter no meio rural. Sempre o todo é maior que a soma das partes. Então aqui nós temos o sistema agroindustrial bonitinho. Esse aqui é o agronegócio. Fornecedores de insumos e máquinas, agropecuário e extrativismo vegetal, processamento e distribuição. Aqui eu tenho o agronegócio, aqui eu tenho todo um negócio rural. que envolve essas funções, suprimentos à produção agropecuária, produção propriamente dita, transformação, acondicionamento, distribuição, consumo e agora um passo a mais. Está vendo como nós estamos crescendo? Primeiro eu mostrei para vocês que o agronegócio era a montante, a juzante dentro da porteira. Depois nós colocamos o consumo no meio. Aí veio o Luiz Maurício e colocou o consumo no meio. E agora nós vamos dar mais um passo, porque hoje, século XXI, não para no consumo. Nós temos serviços complementares. Publicidade, bolsas, valores e mercadorias, políticas públicas. Vamos colocar dentro desse esquema os financiadores. Vamos colocar dentro desse sistema, apesar que está aqui a armazenagem, distribuição, está como atacadista, mas nós vamos colocar os governos, os bancos de fomentos, como o nosso BNDES. Professor, eu tenho uma dúvida. No agronegócio você vê muitas associações, por exemplo, aqui em Patrocínio tem a APSER. Onde que ela entra aí? Nesse serviço complementar? Não. a associação muitas vezes é... A CACER, por exemplo, aí, ela, a função dela é ser uma coordenadora da cadeia. Ah, sim. Ela coordena todo o trabalho da cadeia. Ela não é um serviço complementar, ela é a coordenadora. Nós vamos ver daqui a pouco as funções de coordenação, ela coordena a cadeia toda. toda a decisão da cadeia de plantação, de produção, de mercado, de quem faz parte, quem não faz parte, tudo parte dela. Ela é a coordenadora do sistema de produção. Tá? Entendi. Então, nesse caso, específico que você falou, ela é a coordenadora. É ela quem controla toda a cadeia. Então, vamos lá. Então, dessa forma, estão articulados os três setores da atividade. Olha só como que são as coisas. Antigamente, a gente aprendia, eu aprendi muito na escola, não sei se até hoje dá-se dessa maneira, mas eu aprendi que era tudo separadinho. Tinha o setor primário, que é a produção agropecuária, o setor secundário, que era a produção industrial, e o setor terciário, que é o setor de distribuição e comercialização e serviços. Eu aprendi tudo distante. Fiz ensino médio no 89, 90, século passado. Então, tem tempo. Aí, a gente aprendia desse jeito. Hoje, não. No ramo, na atividade rural, hoje, eu já não consigo mais ver desse jeito. ainda vou ter setor primário, setor secundário, setor terciário, mas hoje, eles não estão mais distantes. Eles estão trabalhando em conjunto. Hoje, é um encadeamento. Hoje, é uma cadeia de produção e não mais setores separados e distantes. Com isso, eu posso falar para vocês que nós temos uma reestruturação do poder do agronegócio. A primeira onda, o poder estava no campo. Lembra lá atrás? Como eu falei? Era o produtor quem controlava, era o produtor quem mandava. As pessoas comiam o que ele produzia. Afinal, eu tenho lá os produtores e eles que vão decidir que fazem o que nós fazem. Após a Segunda Guerra, a indústria passa a ser importante. Após a Segunda Guerra, ser da indústria, estar na indústria era mais importante. Por quê? Porque as pessoas começaram a consumir. Começa-se o movimento de consumir cada vez mais industrializados e processados. Então, ali começa. Se hoje a gente come muito processado, como diz o pessoal do Alimentos aqui, a gente chega a comer muitos produtos ultraprocessados. Se a gente come cada vez mais processados, cada vez menos in natura, é porque ali começou. Ali começou a virar essa chave. Ah, gente, você pode comer in natura? Pode, mas o processado é legal também. E a indústria passa a ter o poder nesse mercado. E lembrando, concorrência desse tamanzinho. A terceira onda começa na década de 1980, passa a estar na distribuição, passa a estar em formas de distribuir o Brasil. Vamos pensar Brasil, Brasil enorme, eu preciso dar um jeito de atender todo mundo, então, o que eu começo a pensar? Na distribuição. A indústria começa a ver que o poder está na distribuição. É nesse ínterim aqui que um Martins, de Uberlândia, por exemplo, cria a Redesmart. eu não sabia da existência, eu vim saber da existência da Redesmart em Palmas, quando nós mudamos para lá em 2004. Por quê? Porque lá em Palmas tinha um supermercado da Redesmart. E aí, a família da minha esposa é de Uberlândia, a minha é de Rio Verde, lá no Goiás, a da minha esposa é de Uberlândia. Gente, eu fiz faculdade em Uberlândia, fiz graduação e doutorado em Uberlândia, mas muito mais pela graduação, doutorado já foi agora há pouco tempo, eu vi as propagandas do Martins. Chegando em Palmas, eu olhei aqui e falei, Redesmart, mas esse cara faz propaganda com o Martins, esse cara é o cara do Martins. Que estranho. Aí comecei a ver alguns produtos com rótulo da Redesmart e eu comecei a olhar todos eles distribuídos para o Martins. Foi aí que eu comecei a pesquisar. O Martins, percebendo que o grande X, está na distribuição, criou uma cadeia de distribuição dele, botou o nome Redesmart, integrou supermercados e criou uma cadeia de distribuição dos produtos deles. Só que isso durou até 2010. Por quê? Porque dos anos 2000 para cá, começa um movimento onde o consumidor passa a ter importância. E hoje o consumidor está no poder. Por quê? Porque hoje não adianta eu produzir o que eu quero produzir. Não adianta a indústria fazer ultra, hiper, mega produção na comida, deixar a comida linda, rosa. A gente tem que comer um prato colorido. Aí o arroz é rosa, o feijão é vermelho. Aí eu tenho cebola roxa, tenho repolho roxo, tem cenoura. e aí eu vou fazer cenoura azul, porque ela é bonita, cenoura azul. Gente, pode fazer o que quiser. A distribuição pode distribuir onde está. Hoje, qualquer mercadinho vende coisa. Hoje, tem mercadinho, qualquer bar, em bairro, tem o produto lá. Não está mais nisso. Está em mim. Hoje, eu sou perguntado sobre o que vai ser produzido. Hoje, eu estou na vanguarda. E por causa de mim, por causa de mim estar na vanguarda, porque eu estou hoje no poder, que a gente tem a CACER aí em patrocínio. Eu não vou me alongar muito, porque a CACER até passou pela minha tese de doutorado, e nós vamos conversar sobre isso, é o futuro do agronegócio, sobre ela lá na terceira aula, mas a CACER entendeu isso. E ao entender isso, a CACER deixa de vender café. Ela não vende mais café. Há muito tempo. A CACER vende outra coisa que não é café. E vocês vão saber lá na frente, não hoje, óbvio, o que ela vende, que não é mais café. Por quê? Porque agora quem está no poder sou eu. Quem está no poder sou eu. E eu, isso aqui pode ser uma água mineral, pode ser uma água comum. Pode ser uma água mineral. É Porto Real, daqui de Beiraba, bonitinho, tudo, mas podia ser uma Perrier. E aí, eu não estou querendo água Perrier. Para mim, não é a água, a água. Se eu tomar uma Perrier, eu falo, estou tomando uma Perrier. Mas isso, esses detalhes, deixa lá para frente. Deixa para a terceira aula, que aí eu vou trazer mais exemplos, aí nós vamos explorar muito isso, que é o consumidor na frente. E quais os motivos disso? Primeiro, a identificação das tendências de consumo. Estão olhando para nós e tentando entender qual que é a nossa tendência de consumo. Para quê? Para ir adiante. As cores das roupas que vocês verão nas lojas a partir da primavera, quando troca a coleção de outono e inverno para primavera e verão, as cores, as tonalidades, as estampas, tudo que vai estar na moda. Os cortes nem tanto, mas principalmente cores, tonalidades, modelos, são decididos três anos antes. O que a gente vai vestir agora, primavera, verão, 21, 22, foi decidido em 17, 18. Por quê? Porque eles precisam tentar entender o comportamento do cliente lá na frente, porque eles precisam produzir as tintas, produzir os tecidos, fazer o teste das tintas nos tecidos, ver se as tintas ficaram legal nos tecidos, depois começar a fazer os modelos, para depois começar a fazer os cortes, para depois começar a misturar cores, para ver se aquilo que eu pensei vai dar certo, porque uma coisa é eu pensar, outra coisa é acontecer. As meninas que estão aqui, as meninas e as mulheres que estão aqui, podem me ajudar nisso? Quantas vezes vocês não ficaram meia hora, quarenta minutos, para ser bonzinho, para não falar uma hora e meia, duas horas, se preparando para sair. E o preparando para sair, o que eu quero falar? É combinando. Você tem tudo, seu guarda-roupa está lá. Quando você compra, você já compra o vestido, a calça, a blusa, já pensando no sapato, já pensando no cinto, já pensando no colar, você compra tudo, tudo montadinho. Mas na hora que vai por a roupa, você ainda quer ver se o que você comprou combina mesmo, se o que você comprou fica bem, se o que você comprou fica legal. Homem não, homem veste e vai, mulher não. A indústria da moda funciona da mesma maneira. Eu preciso saber qual o algodão que eu vou plantar em eras de algodão transgênico, que você consegue plantar o algodão com cor. Gente, é lindo demais. Você vê o algodão colorido, uma produção de algodão colorido é lindo demais. Eu já vi, é uma maravilha. você já pensa num algodão que já vem com cor. E você tem que fazer toda essa mistura de cores, todo esse emaranhado pra pensar na moda. Você não pensa, ah, agora, a gente vai, entra primavera, verão, a gente começa a pensar no outono, inverno, ano que vem. Não é assim. Então eu preciso identificar tendências de consumo. Então eu preciso estar à frente. Por isso que o consumidor fica importante, eu tenho que olhar pra ele. Não adianta eu chegar na loja e botar, ó, eu tô oferecendo meu produto. Vamos pensar na segunda onda. Ou na primeira. O produtor vira e fala, esse ano eu cansei. Gente, pera um minutinho só. Você fechou a porta. Não, você troca daqui. Eu fechei o portão. Você não fechou? Não. Não. Ah, então foi isso. Eu achei que você ia fechar o portão. Não. Eu achei que você ia Oi, pessoal, desculpa. Minha esposa chegou aqui, estava na rua, e o portão de casa ficou aberto. E a Marinha, nossa gatinha, óbvio, claro, estava lá na garagem, quase foge, e eu aqui dando aula para vocês nem me tocando que o portão estava aberto, nem nada. Estou vendo aqui a lista, não esqueçam de colocar o presente. Deixa eu voltar aqui para vocês, porque sai muito rápido. Vamos lá, então. Vamos pensar no produtor rural, então. Ele chega e fala, esse ano eu não vou produzir algodão, eu não estou com um saco para produzir algodão, eu não quero. O que vai acontecer? Gente, o cara vai quebrar tudo aí para frente. Ela vai quebrar tudo aí para frente. Por quê? Porque ele não vai produzir algodão legal. Vai produzir o quê? Ah, vou produzir milho, mas o outro pode produzir o preço que pode estar pequenininho e você vai perder. Então, o campo para de ter. Esse poder passa para a indústria. A indústria é quem controla agora. Por quê? Porque você vai produzir para mim. Não estou falando de integração ainda, não. Não estou só falando, você vai produzir para mim. E eu vou controlar o mercado. Ela começa a perceber que não adianta ela produzir. Produzir roupa. Vamos pensar que, meninas, vocês usariam abacate no próximo verão? É, cor abacate. Sabe, um homem só vê as sete cores do arco-íris. Mas eu estou dando um passo. Abacate, verde-oliva, turquesa. É a cor da moda. Vai ser um mistão disso aí. Já pensou que lindo um vestido todo misto nessas três cores? Com uma estampa daquelas flores do Canadá, sabe? Da bandeira do Canadá. Não é assim mais. Se a indústria fizer isso e botar no mercado, quantas não vão olhar e falar, meu Deus do céu, que coisa previa, que vestido horroroso. Como que tem alguém que compre um trem desse? Tem, tem, claro que tem. Tem o que a gente vai comprar. Tem mercado para todo mundo. Mas muitos vão falar, nossa, combinou nada, 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 nada. Então, não é mais indústria. Não é a distribuição. Não adianta eu vender. Aí, eu produzi lá em Kixeramobim, no Ceará, e consigo entregar em patrocínio, consigo entregar em Uberaba. Não dá aí. Se você vender uma coisa que ninguém quer, vai ficar empacado. Por isso que hoje é o consumidor. Hoje, todo mundo está de olho no consumidor, no lado que ele vai, na tendência que ele vai. Vocês querem ter uma ideia? Não tem nada a ver com o ramo agrícola, mas da dimensão que o consumidor tem hoje, o poder que o consumidor tem hoje na indústria. recentemente, ano passado, ano passado, é, o ano passado foi a comunicação, eles falaram que já tinham tomado a decisão em 2019. A Ford parou de produzir carros no Brasil. A Ford parou de produzir, não, carros não, desculpa. A Ford parou de produzir uma gama de veículos no Brasil. Fechou. Fábrica no Brasil, não vou mais produzir no Brasil, e ponto final. Continua produzindo caminhões. Tá? Mas, alguns veículos, parou de produzir no Brasil, ponto final. E foi embora. esse mês agora, ela encerrou toda uma linha de produção na Índia, que era a última linha de produção de um certo tipo de veículo que a produzia, que a decidiu não produzir mais. O que a Ford percebeu, e por que eu estou segurando o nome dos veículos e a linha, para vocês entenderem. A Ford, analisando o seu consumidor, percebeu o seguinte, seu consumidor e seu mercado. Meus carros, que mais agregam valor, e que eu consigo colocar no mercado, com uma facilidade maior, porque a concorrência, apesar de ter, de ter ela, ela não me atrapalha tanto, é segmentos. S, U, V, segmentos utilitários. Se para mim, compensa mais, meu cliente se vê mais, meu cliente se acha mais, andando nos meus SUVs, nos meus utilitários, para que eu vou produzir Ford e carro? Bobagem. Eu já não produzo nos Estados Unidos. Mercados, mercados, desenvolvidos, já não consomem mais carro 1.0. Para que eu vou produzir? Eu não, vou parar. primeiro no Brasil, agora, a última linha, na Índia. Só que, junto com ela, vem todos os veículos, que baseava na plataforma dela, como, por exemplo, o carro, sedã, como, por exemplo, a EcoSport. Por quê? Porque viu que aquele carro, daquele tamanho, já não comporta mais. Então, o que ela vai investir? Vai investir em SUVs maiores, e vai investir na Ranger, que ainda vende bem. Quem que falou isso para a Ford? Foi a Ford que decidiu? Foi o Henry Ford, que mandou uma mensagem do além, falando para fazer isso? Claro que não. Foi o consumidor da Ford, que falou para ela, que os produtos relevantes dela, não eram esses. Que os outros, ela era mais uma do mercado. Agora, nesses, não. Nesses, ela tinha poder de ser relevante. E foi isso que foi a decisão dela. Eu consigo ter uma coordenação melhor, do fluxo de mercadorias. Principalmente, a coordenação para trás. Pensa no que eu falei. A indústria, o varejista, está coordenado com o atacadista. Então, ele sabe que o atacadista vai entregar, quando eles não fazem parte da mesma rede. Lembra do smart que eu falei. O atacadista sabe que a indústria, vai produzir, vai me entregar. Muitas vezes, nós somos parceiros. A indústria, muitas vezes, é parceira do produtor, e sabe que ele vai entregar. Tem certeza que ele vai entregar. É garantido que ele vai entregar. E a do insumo, ela sabe que o cara vai consumir. Porque ele vai precisar comprar. Então, eu consigo coordenar tudo. Eu consigo ter uma coordenação geral de toda a cadeia. Eu consigo enxergar quem está à minha frente, que isso é o mais normal, mas também consigo enxergar quem está atrás de mim. Eu consigo olhar para trás de mim e ver quem que está aqui, quem que está fazendo, o que ele está fazendo, que vai me beneficiar. Eu tenho o maior poder de negociação com os clientes, porque todo mundo ganha. Nessa, todo mundo ganha. A indústria de insumo tem um poder de negociação maior com o produtor rural, porque ela entende o que o produtor rural precisa e pode oferecer soluções. Quando eu fazia mestrado, eu tinha um colega na turma que vendia produtos agropecuários. Ele era representante. E uma vez a gente tratando, batendo um papo, conversando sobre isso, eu já era da área do marketing. Aí eu estava falando com o meu filho, André, para de vender produto agrícola. Para de vender produto agropecuário. Você tem que vender solução. Por quê? Porque o cara quer isso. O cara quer que você chegue e soluciona. Ele tem um problema, ele quer que você chegue lá e fale, não, vamos fazer assim, fazer assim, faz assim, vai dar certo. Vamos lá. Então, todo mundo passa a negociar melhor porque eu estou vendendo uma solução para você. O que eu estou fazendo soluciona o seu problema. E isso vai até no consumidor. Porque o consumidor tem um desejo, o consumidor quer alguma coisa, e aí, tudo para trás pode vir para satisfazer esse consumidor. Lembra que eu falei para vocês da produção de roupa. Qual que é a tendência do consumidor lá para frente? A tendência do consumidor é isso. Então, vamos produzir roupas nesse sentido. Vamos produzir peças nesse sentido. Por isso, que em qualquer loja da cidade, você não vai ver casaco de couro no inverno. apesar de ser inverno. Por quê? Porque, infelizmente, a gente está usando cada vez menos. Quando eu vim de Palmas para cá, Palmas e inverno é quando chove, e chove em janeiro, então, o inverno lá em janeiro, aí faz um frio do caramba, 22, 21 graus. A gente tomava até caldo, 22 graus, 23 graus, do frio horroroso que fazia em Palmas. Quando eu vim para o beirado, ainda fazia um friozinho aqui. Hoje, não faz mais. Eu tenho blusa que tem 3 anos, 4 anos que está parada. Usei mais. Camisa de manga comprida, eu forço a barra para sair com ela. Puxar a manga até aqui, porque eu gosto das camisas, mas forçada de barra. Por quê? Porque não tem mais. Então, as lojas começam a ver essa tendência. Ninguém vai comprar blusa de frio, não está fazendo tanto frio. Consumidor não quer blusa de frio. Consumidor quer roupa mais leve. Porque o inverno é um calor do caramba. Nós estamos no inverno. Calor imenso. Então, nós vamos ter cada vez mais poder. A margem de lucro dá uma reduzida. Por quê? Porque eu não ganho mais na unidade vendida. Não estou preocupado em ganhar cada vez mais na unidade vendida. Eu começo a ganhar no volume de venda. Nós vamos ver mais para frente que o sistema de cadeias traz uma grande vantagem nas economias de escala. Então, quando eu tenho essas economias de escala, eu tenho custos menores por mais insumos, por poder de barganha nos menores insumos. E com isso, eu posso vender por um preço mais baixo. Só que vender muito. Só que vender demais. Vender um monte. Então, ao invés de eu querer vender uma camiseta dessa sintética por R$50, R$60, eu coloco lá na loja a vintão e tento vender o máximo possível. Essa é que passa a ser a ideia. Muda a imagem dos varejistas junto dos consumidores. Os consumidores começam a procurar o varejista que melhor lhe atende. Os consumidores antes não existiam. Eu sou de uma época que meu pai comprava, fazia compra no supermercado do bairro. Ia lá, qual era a preferência? Supermercado do bairro. Está lá, está fácil. Meus avós compravam no mercadinho do bairro, no vizinho, na mercearia vizinha, secos e molhados vizinhos. Muitas vezes era secos e molhados, não tinha nem nome. Era ali, secos e molhados. Hoje, a gente tem preferência por onde comprar. Hoje, eu consigo falar exatamente a rede que eu prefiro comprar. Posso em outros? Posso. Mas eu tenho aquela rede que fala, não, compra de supermercado, eu faço ali. Então, o varejista, ele começa a perceber que ele precisa mudar a sua imagem e o consumidor começa a olhar para ele com uma cara diferente. Ou porque ele tem a variedade que me interessa, ou porque ele tem o produto que me interessa, ou porque ele tem o preço que me interessa, ou porque ele tem a facilidade, a praticidade, o que for que me interessa. E eu acabo tendo uma coisa que não se via há 20 anos, há 30 anos. que é a marca do supermercado fidelizando o cliente. Então, os consumidores começam a olhar para o varejista com um olhar diferente. E isso faz com que o varejista tenha cada vez mais de obrigação de atender esse cliente. Preferência do consumidor passa a ser importante. Aqui eu falei que vai ser muito do que nós vamos debater na nossa terceira aula. Por quê? Porque, cara, eu preciso ter essa visão da importância desse cliente, da importância desse consumidor. Esse consumidor é muito importante para mim. O que ele pensa, o que ele faz, o que ele compra, tem um peso grande para mim. Porque é ali que eu vou conseguir pegar ele e laçar ele. um supermercado, quando ele começa a imaginar dessa maneira, ele está imaginando isso. É laçar o cara. É uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Vi aqui em Iberaba. Fora, não conhecia, fui conhecer aqui em Iberaba. não sei se aí em Patrocínio tem, tem um lugar aqui que você monta o seu pastel. Olha que legal. Ao invés de você ir numa pastelaria tradicional, você chegar lá e falar, me dá um pastel de carne, um pastel de queijo, um pastel de pizza. Você pode montar o seu pastel, o seu service de pastel. abriu há um mês aí, mais ou menos, é um mês, mais ou menos, abriu uma hamburgueria onde você monta o seu hambúrguer. Você que faz. Olha como a gente está no processo. Olha a importância que dá para nós. Nossa, o varejista está me dando importância. Claro que está. Ele não é bobo. Ele sabe que você se sentindo importante, você fideliza. você vai atrás dele. Lá, você não precisa ficar falando, faz um x-tudo para mim, mas tira o ovo, que eu não como ovo. Aí você faz um outro x-tudo. Aí você tira o ovo, que você tirou desse, você coloca no outro. Só que o outro não gosta de bacon. É bacon do outro, você põe no meu. Acabou. Você vai ganhar nunca. Tinha uma pizzaria, Goiânia, Goiânia, nos primórdios da internet. que no site você montava a sua pizza. Você entrava e você via a mãozinha indo jogar as coisas na pizza. No site. E a hora que você montava, você via o preço, e no carrinho pagava, ia buscar a sua pizza, ou esperava a entrega. Isso é deslocar o poder do consumidor, mas principalmente, eu, produtor rural, eu, varejista, olhar para o consumidor e falar, cara, é você que tem importância. Você, moça, você que é o mais importante agora. Não sou mais eu. O importante agora é você. É você quem tem importância. É você quem tem todo o peso, tá? Com você. E o sétimo, diversificação e descomoditização. Diversificação. Eu vou diversificar minha pauta de produtos, eu vou oferecer mais produtos, eu vou oferecer produtos diversos, eu vou oferecer várias coisas. A gente fala muito em diversificação da produção rural, que é o cara não produzir uma coisa só, não é ter uma cultura só, ele tem mais de uma cultura, ter uma integração, mas também na hora da venda, você ter uma diversificação de produtos e principalmente a descomoditização. E o que é isso? Para quem não sabe. Uma commodity agrícola é uma mercadoria que resulta da prática agropecuária. Até aí, tudo bem, isso aí está fácil. Uma commodity. Qual que é a característica da commodity? Ela é submetida a um processo, a praticamente zero processamento. Quando muito, beneficiamento. E aí, tudo fica homogêneo. São produtos que são vendidos em bolsa, por grandes quantidades. Por quê? Porque elas são homogêneas. Eu costumo brincar, é um caminhão de tijolo. É um caminhão de tijolo. Se você ver um caminhão de soja e um caminhão de tijolo, é a mesma coisa. Não, professor. Soja é soja, tijolo é tijolo. Sim, eu sei. Mas se eu pegar soja de cinco fazendas, colocar num caminhão, andar com ele um quilômetro, parar o caminhão e falar essa soja aqui é de qual fazenda? Ninguém sabe. Por quê? Porque é tudo igual. É tudo igual. Aí isso dá o nome de commodity e essas são negociadas em paneladas, em bruxos, é feita uma comercialização de grandes quantidades. Afinal, é tudo igual. Hoje não. Hoje os produtos estão sendo descomoditizados. O que é isso? Eu não produzo mais as mercadorias num padrão. Eu tento fugir do padrão. Mesmo que eu continue tendo a produção agrícola do mesmo jeito que há 300, 400, 500, 2 mil anos. Isso vale para o café de vocês. Isso vale para a soja. Isso vale para o arroz. Isso vale para a carne bovina. Carne bovina. Isso vale para o suíno. Gente, o suíno é porco. Porco. Porcão, igual sempre foi. A diferença é que agora ele é fit. Ele toma banho, ele vai a esteira, come comidinha balanceada para ficar mais bombadinho. Mas ele é um porco. Como qualquer outro porco. Só que a hora que eu passo o nome dele para suíno, eu tiro a cara do porco. E eu dou uma outra cara para ele. E hoje eu tenho picanha suína. Filé suíno. Hoje eu pego a barriga que antes jogava fora, depois começou a fritar para fazer torrismo. Hoje não. Panceta. Uma parte da barriga do suíno que chama panceta. Carne nova. Novíssima. O que é isso? Você descomoditizar. e se apegar e dá uma cara diferente. Olha, a partir do momento que você pega uma peça de carne, fala, isso aqui é uma picanha suína. Bota o nome de picanha suína, você já tirou toda a cara do velho tradicional lombo pernil. Lombo pernil, lombo pernil, lombo pernil. Agora eu tenho outras carnes. Então, isso tudo tem. Agora eu tenho as descomodizações mais elaboradas. Tem descomodização muito mais chique. Mas isso deixa para a nossa aula de sexta-feira. Então, com isso, eu tenho o deslocamento do poder do agronegócio. A indústria de insumos, elas trabalham em oligopólio, que é a maioria das empresas bem administradas e competitivas. Todas. Só a gente pegar todas da produção aí. John Deere, Maná, essas todas de produção de trator. Tudo muito bem organizado. Eu tenho uma produção agropecuária que ainda atua em concorrência perfeita. Afinal, ainda temos muita commodity, que são muitos produtores mais organizados, desunidos e com pouca experiência administrativa. E as agroindústrias, em forma de oligopólio. A maioria das empresas também é bem administrada e extremamente competitiva. Mas nós vamos ver que, mesmo o produtor rural estando aqui, eles conseguem trabalhar e todo mundo fica junto. Gente, 9h42, eu estou cansado. Vocês devem estar cansados. Eu vou ficar por aqui na aula de hoje. Quem ainda não colocou presença aí, escreve o presente. A presença está aberta. Professor, depois você vai postar os slides lá no... no ambiente lá? Vou. Eu não terminei ainda de fazer todos, né? as três aulas. Mas eu ainda vou terminar e aí eu vou postar sim. Pode deixar que eu vou disponibilizar sim. Certinho. Muito obrigada, então, pela aula de hoje. De nada. Então, amanhã, 2h da tarde, gente aqui de novo. Vamos continuar essa discussão. A gente já vai entrar no grande problema dos produtores rurais. e aí nós vamos entrar de cabeça nas cadeias produtivas. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado por estarem aqui. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Até amanhã. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.